E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estamos aqui no canal do MHRap pra reagir a tipo meros Dragon Ball Super Style Trap com produção do Sidney Scassio, beleza? Bom, lembrando que eu conheço Dragon Ball, eu assisti Dragon Ball Super, Dragon Ball Z, enfim. Só não assisti Dragon Ball Heroes e eu não tô por dentro do que tá acontecendo atualmente em Dragon Ball Super porque no caso eu assisti um anime Dragon Ball Super, mas eu acredito que o anime ainda não voltou a lançar. Eu acredito que tá lançando só o mangá e eu não tô lendo. Então eu não sei desses novos personagens. Eu já reagi a música do Granola que o MH trouxe, então eu já conheço o personagem Granola. Porém, esse meros aqui não conheço, não faço ideia também. Com certeza é um personagem novo aí do mangá. E é isso aí, muita enrolação. Só pra deixar claro que eu não conheço o meros, porém eu conheço Dragon Ball, beleza? Já assisti. E lembrando também que os CX do canal são sempre sinceros. Se eu gostar eu falo, se eu não gostar eu falo do mesmo jeito. Vamos lá, 3 minutos e 12, legendas ativadas. Mas eu acho que a música do MH não costuma ter legenda. Qualquer coisa eu desligo ali, beleza? Pra não atrapalhar. Enfim, só um no máximo e é isso. 3, 2, 1 e play. Vamos ver se vai ter legendas, eu acho que não, hein? Nossa, isso aqui vai ficar atrapalhando demais, né? Eu vou desligar, eu vou desligar. Vou considerar que não tem legenda. Patrulheiro do tipo especial Espacial é minha vibe, e Vim de nove no plano sideral Minha pistola aponta pra você Capitura os criminosos famosos e joga tudo atrás da grade Se vê essa marca no meu peito, sabe? A patrulha é galáctica, vai te prender Cês tão puto com merda Atrás de bandido, ralé, canalha, ripostor, malandrão Vagabundo, trapaceiro, ladrão Esses capanga aí que tem chefão Faço mofar na prisão Meu ranking na pátrilha só aumenta mais Me chamam meras, mas eu percebi que esses caras não passam de meros mortais Só um minuto, rapaziada A qualidade realmente tá estranha Não é o meu vídeo, meu vídeo tá em 1080 A qualidade dessa música tá estranha pra todo mundo aí Todo mundo que viu a música achou essa qualidade meio estranha Enfim, espero que não seja só eu Ah, louco, cenário, namorado Petita, toma pau, pau, pau Eu achava mesmo que esse cara era gigante Mas eu venho de instrumento, eu fico só no pau Ninguém não compensa, é real A qualidade ruim, entendeu? Porque eu sou o seu real O dedo no gatilho, é pau, pau Não conta a verdade porque eu sou legal É que eu sou angelical Da Daishinkan já me patoava Tô de nave na patrulha O moro tentando a fuga, mas nem com mais de escape Do meu que brotar Cê tenta me atacar, mas tá mal Me acertar um golpe, só é o tipo irreal Ai, que meu corpo se move, esquiva e já te devolve Meu batom girando, te levando A nocau O bravo O risco é meu bro, meu caddy, meu anjo E sinto o superior da no partido, mano Muita fé no Zenyuk, tá me abençoando Minha, mina, laser, tá te atravessando Patrulha galáctica, eu te prendo na prática Cê tenta fugir do patrulheiro número um Mas eu vou te ajudar, só pra levantar Porque eu sou divino, seu braço ou arreca, eu sou o que? Eu sou nenhum chato, que é meu aliado Nós já tá cansado de prender em mim O Sagan, o Pássaro e outros Capão Treinando o Goku, agora ele dizão Saka e o Shin, confia em mim Nossa vitória vai estar de esperar Vou botar velhote no lugar, rápido demais pra acompanhar E já tudo dá pra atacar pra desergar Não tem jeito da patrulha do seu par Não tem pé na make pra viajar Vem aurela no meu pescoço de grau Vou botar meu verdadeiro poder Começar a desaparecer Que era meu nome, eu sei Nem você, gostava de me deiter Esse universo é tão incrível, empolgante eu sei Por favor, proteja essa galáxia que eu tanto amei Eu não posso entrar em combate Vou partir, é por causa de Todas essas divindades vão me ver entrando em golfe Que preia, dentro dos anjos eu trai o sacerdote Mas não me arrependo de dar uma surra de cajado mole nesse bota Que louco, cê não é rival, afetita, toma pau Eu achava mesmo que esse cara era gigante Mas eu venho nesse instrumento e fico somente O crime não compensa, é real Mas ninguém entendeu porque eu sou surreal O dedo no gatilho é pau, pau Vou contar a verdade porque eu sou legal É que eu sou angelical Já dói Shinkan, já me passou aval Tô de nave na patrulha O morro tentando a fuga, mas nem com mais descal Do meu que brutal 70 metros a cá, mas calma Tem soltar um golpe só, é tipo irreal É que meu corpo se imove, esquiva e já te devolve Meu batom girando, te levando Arocal Caralho tá bastão Ai 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 rapaziada Bom rapaziada, sendo sincero sobre essa música Eu não sei o que dizer Essa vai ser a minha resposta Não vou dizer que eu gostei Não vou dizer que eu não gostei Eu simplesmente não entendi Pelo menos 80% da música Eu não entendi direito Achei essa música um pouco estranha Inclusive a qualidade do vídeo Tava estranha Eu não sei se era uma música que o MH Realmente ele ia soltar Aparentemente, sei lá Eu tô com a sensação de que foi algo Meio que forçado E não foi uma música talvez tão planejada assim Posso estar enganado, não sei Mas é o que me passou essa sensação Não é comum um clipe sair assim No canal do porte do MH Que é um dos maiores aí da cena Sai com uma qualidade estranha assim Eu não sei se foi de propósito Se realmente não tinha o que fazer Se a qualidade A qualidade máxima foi aquela lá Achei isso estranho E achei que até impactou um pouco na música Porque, sei lá Enfim, talvez é só coisa da minha cabeça mesmo Mas enfim, achei a música meio estranha Não achei ruim Não achei muito boa Talvez eu tenha que ouvir um pouco mais Fiquei tentando entender a letra Que eu achei meio difícil de entender O jeito que o MH cantou nessa música As legendas não estavam muito claras Talvez eu tivesse deixado a legenda ativada Não sei, eu acho que não Não costuma ter legenda nas músicas do MH A menos que teve nessa Se tiver legenda nessa música E eu não tiver ligado Vocês podem me xingar aí embaixo, beleza? Mas enfim, meu veredito pra essa música Vai ser esse Que eu não sei o que dizer Vai ficar ali no neutro Sobre essa música, minha opinião é neutro Nem boa, nem ruim Talvez eu tenha que ouvir mais Mas é isso Me passou uma sensação Meio estranha essa música Comenta aí o que você achou dessa música Se você gostou muito Se você não gostou Se você também sentiu essa sensação Meio esquisita ouvir essa música Quero saber se mais alguém sentiu isso Ou se for só coisa da minha cabeça Mas enfim, valeu quem assistiu o vídeo até aqui Espero que tenham gostado Se você gostou Se inscreve no canal Deixa o seu like Se você não gostou Não precisa se inscrever, beleza? Vejo vocês em um próximo vídeo Valeu quem ficou até aqui Falou!